Inktober, um evento online mundial onde artistas se comprometem a criar artes com tinta durante o mês de outubro. Criado por Jake Parker em 2009 para treinar as suas habilidades de finalização com Nankin, hoje já é uma tradição. As regras são simples. Fazer um desenho com tinta, Nankin, sem cores, mas pode rascunhar com um lápis por baixo. Publicar o seu desenho online com a hashtag Inktober e Inktober 2018 e por último repetir. O objetivo é fazer um desenho diário. 31 desenhos em 31 dias. Pode fazer mais de um num dia ali, mas somando em 31 tá tudo certo. E dessa vez eu irei participar. E se você quiser vir junto comigo, tudo que você precisa é de papel e caneta. Adicione também a hashtag Inkrush e assim eu poderei ver a sua arte também. E pra gravar essa série de vídeos eu estarei utilizando os seguintes materiais. E um conjunto de canetas Multiliner SP da Copic 0.1, 0.05, o BS que é o Brush Small e uma 0.5. Rush 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 Rushers! Sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo no canal Brush Rush. O meu nome é Guilherme Freitas e hoje eu estou criando uma imagem inspirada no livro de George Orwell, 1984. 1984, que ele escreveu em 1948, eu acho. Imaginando um futuro distópico de um governo hiperautoritário, onde até mesmo o pensamento era algo sob constante vigilância. E desse livro que vem o conceito do Big Brother, né? Que não era uma casa confinada com câmeras, né? Era um país inteiro, sem privacidade ou liberdade de exercer desacordo com os preceitos morais e principalmente políticos dos interesses do partido. E um dos mais recorrentes lembretes de que você nunca está sozinho são os pôsteres e imagens de um homem de mais ou menos 45 anos ali, com um bigode negro e olhar penetrante, seguida pela frase, Big Brother is watching you. E o que me lembra também o tema do nosso ink dobro da lista oficial do Jake Parker, que é esgotado. O que lembra bastante o personagem principal da nossa história, que estava se sentindo completamente drenado nesse mundo, né? Inspirado nisso, pessoal, eu escrevi um texto, acho que um pouco mais extenso do que o normal, mas eu garanto pra vocês que será ao menos interessante. E pelo menos uma ou duas vezes eu vou te falar algo que você talvez não tenha ouvido antes. E isso precisa começar com um dos períodos mais difíceis da minha vida, que foi a faculdade, né? Eu cursei publicidade e propaganda, mas eu quero lembrar que o curso tem um outro nome antes, né? Que é comunicação social. E isso vai ser importante mais pra frente. Pra chegar na minha unidade da faculdade eram duas caminhadas de meia hora, dois ônibus, junto com um estágio desde o primeiro ano, e tentando fazer esse canal aqui no tempo que eu conseguia de noite, foi uma loucura, né? Na verdade, eu comecei o canal um pouco antes da faculdade, então a maioria dos primeiros cinco anos aqui foi com tudo isso acontecendo ao mesmo tempo. E foi um período onde eu aprendi muita coisa, onde eu realmente passei ali por aquele período, né? Onde você começa a se achar como um ser adulto. E por isso que quem me acompanha desde essa época aí sabe, né? Daquele tempo que eu ficava sem postar conteúdo, porque realmente era muito complicado. E como o Brush Rush é uma coisa bem melhor, por mais que não seja exatamente aquele palavra nerd. Infelizmente, nada será nunca como já foi, e necessariamente nada será como hoje é também. Mas foi durante esse período da faculdade que eu aprendi coisas que eram pra ser de conteúdo técnico, operacional, não é mesmo? Quem sabe científico, mas aplicado ao mercado, né? Ali e aqui. E hoje é um conteúdo que revolucionou a minha forma de perceber as pessoas e a sua atividade mais fundamental. Não, não, não é o trabalho, nem o lazer ou procrastinar, eu sei que você pensou isso daí também. E não é o consumo, é a comunicação. É dela que todo sentido da vida humana brota. E eu não uso a palavra sentido aqui de forma leviana. Seja a comunicação, ela verbal ou não, é dela que se constroem todas as relações humanas. E também que se constrói a relação do indivíduo com o próprio mundo, né? E que se cria até mesmo uma teoria de realidade. Eu creio muito hoje que sem uma perspectiva sempre ativa sobre comunicação, compreender as pessoas e as suas relações com as coisas, com as ideias, é uma tarefa impossível. O primeiro conceito que me marcou muito que conheci na faculdade foi o signo. Não o do zodíaco, né? Esse daí eu conheci como os cavaleiros de ouro. O signo aqui é uma unidade de significação, né? Tudo aquilo que pode ser inteligível pela compreensão humana. É um conceito, tá ligado? E pra um dos estudiosos do assunto, que tava tentando fazer ciência ali, de onde não havia direito ainda, né? O estudo dos signos. O signo, ele decidiu dividir em três partes ali, que era a tríplice partizóide ali do negócio. O representámen, que é esse avatar, né? Essa capa, essa imagem de representação. Pode ser uma palavra, um ícone, alguma coisa assim, que vai representar um objeto, né? Algo do mundo real ali, que tá sendo condensado e simplificado e representado por um representámen. E o interpretante, que é o efeito que aquele signo tem na mente de quem recebe uma mensagem. Então repara que não é só a palavra e o que ela significa, tem como que ela é absorvida também, né? O que esse conjunto faz no terceiro elemento. Por exemplo, nessa imagem que estamos desenhando, temos o rosto de um homem em um cartaz. Agora, estamos falando também de um desenho de um desenho, né? O que pode virar um inception rápido demais. Mas esse cartaz seria o nosso representámen, né? É o que serve como signo pra carregar o sentido, juntamente com todas as imagens e os desenhos que existem ali dentro. O objeto, nesse caso, seria aquilo que ele quer significar. No caso, não é só o rosto de alguém, mas é essa verdade, esse fato da vigilância constante. E o interpretante, o terceiro fator, é o resultado dessa equação também, né? O que é criado na mente do intérprete. Não é somente isso, mas é principalmente isso. Guilherme, que loucura, cara. Eu não sei se eu entendi direito. Na verdade, gente, acho que a parte que importa, que é a essência disso tudo, é que a forma como as palavras e imagens têm poder de gerar qualquer tipo de significado nas pessoas é graças a um sistema, né? As palavras não são pilares sólidos que contêm sentido sozinhas. Elas são o início, né? As imagens, as palavras, os conteúdos, os signos são os inícios de uma série complicada de inter-relações incríveis. Outra parte importante é justamente a questão da língua como um processo social, né? Que só existe como máquina de produzir sentido ali quando se observa o contexto, literalmente, da população que compartilha aqueles termos e dá forma pra aqueles signos, né? Então, é muito louco pensar em linguagem quando você para pra pensar em comunicação como uma parada múltipla, maluca e, ao mesmo tempo, subjetiva. Então, é uma loucura, é muito louco, é muito da hora isso. Eu também gosto, pessoal, de uma outra teoria que acaba sendo linguística que produziu até mesmo uma palavra muito reproduzida hoje em dia, né? A memética, ou o estudo dos memes. E aqui, meme é todo signo e o seu potencial de se popularizar socialmente tornar-se algo que possa ter um significado e um espaço dentro de uma população existe uma competição entre as diferentes palavras as palavras competem entre si pra ver quem vai representar o quê, né? Quase como se essas unidades de sentido fossem diferentes espécies de vírus que vão se espalhando de pessoa pra pessoa vão mutando de pessoa pra pessoa e aquela que tem mais sucesso de se espalhar acaba virando a mais popular. Então, não necessariamente a mais correta mas aquela que é a mais popular. Então, se você tá achando esse negócio de comunicação complicado que bom, é isso mesmo. Guilherme, o que isso tem a ver com o desenho, cara? Por favor, me explica, eu não aguento mais. Agora, gente, o autor do livro, da nossa arte aqui sabia muito bem o poder das palavras na relação das pessoas com a própria realidade. E no mundo hiperautoritário era necessário uma nova língua. E assim, o novo idioma foi definido o novilingua, né? Cujo objetivo era restringir o pensamento pela remoção e união de signos. O controle da linguagem como forma de controle sobre o que se passa na mente. Mas a ideia não é só tipo ah, essa palavra aqui você não pode usar mais. É apagar completamente ao ponto que você tem problemas em pensar sobre aquele objeto já que você perdeu o signo pra ele já que você perdeu aquele represental e a minha favorita é o duplipensar. O duplipensar é a união de duplicar e pensamento duplipensar é essa mistura de palavras que eles fazem também onde duas ideias contraditórias são aceitas sem conflito. É saber que algo está errado ou é errado mas convencer-se de que tá certo de que faz sentido. isso daqui contradiz aquilo mas não tem problema. É quase que a essência de todo esse poder desse estado fictício aí é justamente isso. E eu acho que era no prédio do Ministério da Verdade nesse mundo que os três eslogans do partido apareciam e demonstravam muito esse pensamento, né? Guerra é paz liberdade é servidão ignorância é força. Mas Guilherme, ninguém aceitaria esses termos. olha a quem aceite hoje pra todo lado, viu? Todo lado que você olhar isso pra você olhar pra um ladinho você vai ver se você olhar pro outro ladinho você vai ver também. O cerceamento do raciocínio pela destruição dos signos compreendendo que o processo de compreensão da realidade é construído através da comunicação. Olha que bagulho maluco, mano. Como que anda o seu repertório de pensamentos de signos de objetos de conceitos de quantas formas diferentes você consegue definir as ideias que você acha importantes qual que é o seu potencial de ir além do signo batido aquele termo mais memético que todo mundo já usa e que talvez possa até na cabeça do seu colega ali da oposição ter sentido nenhum parecido com o seu. Se ainda a chance de conversa, pessoal seja entre qualquer que seja as pessoas ela só vem através da compreensão da comunicação como um processo complexo na onde só discorrer sobre a sua verdade pode ser completamente inútil porque as palavras não batem. E eu acho que isso é realmente um ponto importante, pessoal. Essa eleição aqui continua marcada pela incapacidade total de compreensão das apreensões do outro lado, né? E essa divisa é muito maior do que qualquer muro, pessoal porque mesmo completamente disponíveis as palavras e as pessoas a gente não consegue entender nada do que ninguém está fazendo ou falando ou acontecendo e todos os motivos parecem fracos demais e todo mundo parece completamente insensato e por mais que possa haver uma verdade aí eu sinto que como alguém que me formou em comunicação se eu tenho alguma mensagem para passar é sobre essa importância. Rushers! E esse é o nosso desenho inspirado no livro de 1984 que é a única coisa que eu consigo pensar nesse momento eleitoral tão conturbado que estamos vivendo justamente porque é esta revelação maluca sobre o que de fato a comunicação tem a ver com a forma como a gente enxerga o mundo então eu acho que a gente podia fazer aí um troca-troca de palavrinhas esse termo troca-troca tem outro sentido tem não? Eita! A gente se vê no próximo episódio pessoal muito obrigado pela presença valeu e falou! e aí e aí e aí e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma